Uma briga envolvendo dois irmãos na fazenda Tamburiú Grande, zona rural de Coração de Jesus, terminou em uma tragédia fatal nesse sábado 12 de outubro. A delegada plantonista Maria Angélica Fernandes Almeida Prado, responsável pelo caso, informou com exclusividade ao blog Jornalismo Impacial que o autor, M.A., de 32 anos, confessou que matou seu irmão, L.A., de 29 anos, por motivo fútil. Após uma discussão que iniciou com uma bebedeira. Doutora, como é que foram os procedimentos, uma tragédia que abalou uma família? De fato, ocorreu uma data de ontem, por volta das 18h30, um homicídio praticado por um irmão contra o outro. As primeiras diligências apontam que a motivação do crime foi fútil, porque os irmãos, eles se desentenderam e discutiram por motivos banais durante uma bebedeira. A partir daí, o Marcos desferiu alguns golpes com um bastão de madeira na cabeça do irmão, vindo a vitimá-lo fatalmente. Agora, doutora, o autor, ele fez uso de bebida alcoólica, entorpecente, alguma coisa? Ele relatou que fez, sim, uso de água ardente durante toda a tarde, inclusive na companhia do irmão. A polícia civil compareceu ao local, fez os trabalhos de praxe, o exame do local do fato, recolheu, apreendeu a bastão utilizada na ação criminosa, também uma faca, que a princípio não foi utilizada, mas foi apreendida para a gente dar continuidade às investigações. Agora, doutora, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal? Sim, perfeitamente. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, será necropiciado para a gente determinar a causa da morte. Agora, doutora, a partir de agora, foi fechado a parte da polícia civil, ele vai ser conduzido para co-presídio? Exatamente. Ele foi atuado em flagrante delito pela prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil, crime hediondo, com pena máxima de 20 anos. Vai ser encaminhado para o presídio regional, onde vai ficar à disposição da justiça. E no interrogatório, doutora, ele mostra arrependimento? Sim, no interrogatório, de fato, ele demonstrou estar arrependido do que fez com o irmão, porque eles eram, inclusive, muito próximos, trabalhavam juntos, mas, por razões que a gente até se questiona, acontece essa tragédia. Mas, infelizmente, isso aí vai ficar para a preaparciação da justiça. Ele foi atuado em flagrante e vai responder, e tem que responder criminalmente pela sua responsabilidade penal. Então, essas são as informações recolhidas diretamente da Delegacia de Amplatão, de Ana Maia, para o blog Jornalismo Imparcial. Obrigado. Obrigado.